Tem mel, farinha, cacau, ervas, tapioca, biscoitos de vários formatos e sabores. Tem para todos os gostos na Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena, um dos espaços dos Jogos Mundiais desses povos, em Palmas, Tocantins. 14 etnias apresentam seus produtos na estrutura organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu estou gostando de tudo, porque é legal conhecer coisas dos indígenas de outro país. Eles são diferentes e eu gostei do biscoito docinho. Conhecer mais a cultura dos povos indígenas, não só do nosso país, mas de outras partes do mundo também. Então é um momento ímpar para nós, principalmente moradores aqui da região. Todos os produtos que estão aqui na feira foram desenvolvidos seguindo técnicas tradicionais dos indígenas. Esse milho aqui, por exemplo, é uma semente crioula. Isso quer dizer que a planta não tem modificações genéticas e foi cultivada pelos ancestrais centenários, no caso dos povos Guarani e Caingang. Para profissionalizar a produção dessas comunidades, os indígenas recebem assistência técnica financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Zico é da etnia Caingang e é formado em agronomia. Ele é um dos contratados para prestar o serviço a 855 famílias. Antes, os indígenas produziam para consumo próprio. Eles mantiveram o modo de produção artesanal, mas incorporaram técnicas profissionais e agora geram renda vendendo os alimentos. Através do acompanhamento técnico, consegue também controlar, consegue plantar com qualidade e também depois acompanhamento, como por exemplo, evita perdas com controle de doenças também, que a gente faz um manejo integrado lá. Não estraga o produto, colhido na época certa, condições de armazenagem. Essas coisas vão agregando valor. Não perde com doença, nem em ataques de insetos e pragas. E também depois no processamento. É essa forma que a gente vai agregando valor no produto que a família faz. Quatro etnias extrativistas de castanha do Brasil, moradores do Mato Grosso, também vendiam seus produtos na feira. É um projeto, a sentinela da floresta, que hoje está sendo executada na comunidade. Dentro desse projeto, foram feitos os barracões para armazenar as castanhas. E a gente recebeu também os equipamentos de trabalho, como botinas, peneiras, barraquinhas, lanterna. O transporte, no caso a vadeira, o trator, o veículo mesmo, para estar fazendo esse transporte. Sendo que antes desse projeto a gente não tinha. E o projeto teve outro efeito na comunidade. O aumento da autoestima. Enquanto os maridos estão na floresta, fazendo o trabalho do extrativismo, da coleta, as mulheres estão na fábrica, fazendo um trabalho de beneficiamento e agregação de valor. E as crianças, os filhos deles, estão nas escolas, recebendo essa alimentação. Então, isso fecha um ciclo importantíssimo de, primeiro, manter a cultura desses povos, manter essa tradição, manter as pessoas, promover uma melhoria na condição de vida das pessoas, um ganho, uma facilidade para ter uma condição melhor de vida. E também, eles já declaram um orgulho por fazer parte desse trabalho. Os produtores de Guaraná, da etnia Sateré Mauê, do Amazonas, também são atendidos pelo PAA, mas na modalidade formação de estoque. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, empresta de R$ 250 mil a R$ 300 mil para a associação indígena. Eles usam o dinheiro para comprar a matéria-prima dos fornecedores, também indígenas. Depois de um ano, o valor é devolvido para o governo com juros de 3%. A Conab, ela adianta um dinheiro para a gente e o consórcio pega esse dinheiro em 3 parcelas, vai nos 3 municípios comprando os produtos, o Guaraná, dos produtores, diretamente dos produtores, pagando o melhor preço. Enquanto no mercado brasileiro, o Guaraná está R$ 20, R$ 18,00 o quilo, o consórcio sempre paga a R$ 30,00, chegou a pagar até R$ 40,00 por quilo de Guaraná, porque trabalhamos no comércio justo, e com isso o produtor é valorizado. A própria feira também tem origem em uma política pública. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, esta é a segunda edição do evento, que já abriu portas para os produtores. É uma grande oportunidade de que as pessoas conhecessem, não só a nossa sociedade, mas o mundo todo. O que deu oportunidade a vários dos expositores que estão aqui, de colocarem seus produtos em feiras internacionais. A gente pode citar, por exemplo, da África do Sul e da Alemanha. Então esse é um momento muito importante, é um momento de conhecimento e de reconhecimento, de valorização dessa produção, que é uma produção que traz a cultura desses povos, e é uma produção que demonstra a viabilidade e a possibilidade de geração de renda e autonomia para essas etnias.